Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, vou passar rapidinho pra vocês aqui, mostrando a interface do Moto G100. Certinho, estou fazendo essa gravação de tela de forma nativa, lembrando que os aparelhos da Motorola com Android 11 já contam com essa função. Show de bola? Então pessoal, é o seguinte, estamos aqui na nossa home screen, eu não gosto de usar os botões virtuais embaixo, mas esse aparelho não é meu, estou fazendo o vídeo da forma mais rápida possível pra vocês conhecerem um pouquinho do dispositivo e como é que está a interface da Motorola no Android 11. Arrastando da esquerda pra direita, nós temos o Google Discover, certo? Aqui, a nossa segunda página aqui, só dos aplicativos que eu instalei em cima da hora pra fazer os testes, lembrando que nós temos aí um videozinho com os testes dos jogos aí, Call of Duty, o Free Fire e o Asphalt 9. Também tem um vídeo de câmera bem interessante aí no canal do G20 contra o Moto E7 Plus. Pessoal, é o seguinte, esse dispositivo vem com pouquíssimos aplicativos instalados, pode ver que a maioria das coisas são coisas do Google, a única coisa que eu instalei aqui mesmo foi o Asphalt 9, o Call of Duty, o Free Fire, instalei o Geekbench, o Geekbench 5 e também instalei o Google Play Games pra poder jogar o Asphalt. Todo o restante aqui, até o TikTok, já veio de fábrica com o dispositivo, certo? Então, bem clean, aplicativos que pelo menos são interessantes, não vem com aquele monte de coisa tranqueira. Vamos lá. Quando a gente abre a câmera, eu espero que não pare a gravação, certo, pessoal? Oi, hello, será que parou a gravação? Aparentemente não. Então, beleza. Galera, é o seguinte. Estamos aqui na tela inicial. Flash. Aí nós temos as fotos em movimento. Aqui nós temos o embelezamento, certo? Na parte das configurações, temos configurações da câmera aqui. Som da câmera, salvar a localização. Tamanho da câmera frontal, da imagem, né? Que ela tem uma câmera de 13 megapixels. Então, a gente tem essas opções. HDR. Podemos colocar aqui a marca d'água. Com hora ou com o logo da Motorola. Enquadramento. Detector de sorrisos. Então, pode ver aprimorar fotos com pouca luz. Reconhecimento de retrato por inteligência artificial. Então, temos algumas coisinhas aqui. É bem simples. A interface dos aparelhos mais básicos, ela não tem os mesmos recursos. Por exemplo, se eu pegar o Moto G100, para vocês terem uma base. Quando a gente chega aqui na parte de vídeo, mesma coisa. Pode ver que é mais simples ainda. Tamanho do vídeo frontal. Full HD, HD ou SD. Enquadramento. O rosto. E nos modos de foto. Modo Pro. Disparo contínuo. Panorama. Filtro. Retrato. Macro. Night Vision. E para vídeo. Timelapse. Câmera lenta. E macro. Então, galera. Essa aqui é a interface do Moto G20. Aqui nos atalhos, temos aqui o Wi-Fi, Bluetooth, não perturbe, lanterna, girar automaticamente, compartilhar por proximidade, economia de bateria, dados móveis, modo avião, transmitir com Chromecast, gravação de tela e o modo noturno. Aí, vamos lá. Quando a gente vem aqui, rede internet, normalzinho, dispositivos conectados, aplicativos e notificações, bateria, tela. Aqui tem uma coisa muito importante. Tem um escuro, que já está ativo. O modo noturno aqui, pessoal, é aquele negócio de dar a luz ficar mais amarelinha. Certo? Não tem nada a ver com o tema que vocês estão vendo aqui acima. E na parte do avançado, temos aqui a parte legal, que é atualização de tela automático, 60 ou 90 Hz. Armazenamento. Já está com bastante ocupado, porque eu gravei alguns vídeos, fotos. Então, já usou um pouquinho. E, basicamente, é isso. É uma interface extremamente clean, muito tranquila. Ela não conta, pessoal, com o app Moto. Porém, alguns dos gestos você consegue encontrar aqui dentro, na parte de sistema, gestos. Então, eu não estou com a digital cadastrada nesse aparelho, mas você pode deslizar. A digital dele fica na parte traseira aqui do dispositivo. Então, você pode deslizar o dedo de cima para baixo para você abrir ou expandir o painel de notificações. A abertura rápida da câmera é você apertar o botão liga-desliga aqui, duas vezes. Ele vai abrir a câmera. Navegação do sistema aqui, no caso, que está com os botões, mas que eu posso optar pelo gesto. Certo? Então, agora a gente volta tanto para um lado quanto para o outro. E, quando a gente desliza de baixo para cima, é o botão Home. Exibir status ao pegar o telefone, então ele vai acabar acendendo a tela para te mostrar o horário e mostrar quais são as notificações, que eu acho bem legal. Lanterna rápida. Aqui embaixo, pode ver que você faz aquele movimento de karatê. Duas vezes seguidas, ele liga a lanterna. E, quando você faz a girada de punho, duas vezes, ele acaba habilitando a câmera. Certo? Ele é um pouquinho mais simples, né? Se a gente compara aqui com o G100, o G100 já tem tudo. O sistema já está atualizadinho, tudo bonitinho. E, gente, é muito bacana que a interface está rodando extremamente bem. Certo? Ele funciona legal, ele é responsivo. Pode ver que as animações aqui, elas funcionam muito bem. Certo? E você vê que vai que vai bonitinho. O íconezinho, bem fluido. Certo? Mensagens. Não pode usar. Abriu o assistente porque está sendo utilizado o microfone. Então, está rodando bem legal, gente. Bem legal mesmo. É um dispositivo que, se for encontrado na faixa dos mil reais, faz muito sentido. Muito sentido mesmo. Então, só queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha breve passagem aqui, né? Breve teste aqui que eu estou tendo com o Moto G20. Foi uma grata surpresa. Não se deixe enganar por causa do processador Unisoc, porque ele está performando super bem. Super bem. Como eu disse anteriormente, tem teste de câmera, tem o teste dos jogos. Então, só queria dar uma pincelada para mostrar para vocês aqui como é que está se comportando a interface do dispositivo. É muito legal mesmo, pessoal. Então, espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, não esquece, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com aquela pessoa que está com o orçamento apertado, porém está precisando de um celular novo. Esse é um aparelhinho muito legal que, com certeza, vale a pena você pagar esses mil reais aí. Tá bom? Então, grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!